Em cada sonho Sempre há algo irreal Tudo é tão lindo Não há chance para o mal Mas ao viver o dia a dia Eu conheço as decepções Que até me trazem medo de sonhar Mas cada sonho traz alívio para mim As esperanças se renovam sempre assim E vou vivendo o dia a dia Fortaleço o meu coração Pois sonhar é ter motivos para viver Sonhar é viver com razão Sonhar é ter fé Que o amanhã pertence a Deus Sonhos serão mais reais Pois tudo que se sonha se faz Confiando no Senhor Vem ser na vida Ter amigos, ter alguém Ter alegria Ter saúde e amor também Sonhos que envolvem nossa vida São os sonhos que são mais comuns Mas o sonho mais bonito é ter Jesus Sonhar é viver com razão Sonhar é ter fé Que o amanhã pertence a Deus Sonhos serão mais reais Pois tudo que se sonha se faz Confiando no Senhor Sonhar é viver com razão Sonhar é ter fé Que o amanhã pertence a Deus Sonhos serão mais reais Pois tudo que se sonha se faz Sonhar é viver com razão Sonhar é ter fé Que o amanhã pertence a Deus Sonhar é cada um Sonhos serão mais reais Pois tudo que se sonha se faz Confiando no Senhor Confiando no Senhor Amém